Barone, eu queria sugerir um vídeo para o seu canal, me surgiu a dúvida, eu queria saber como resolver essa dúvida. Você está criando uma galinha aqui na hora época e surgiu a dúvida de quantas galinhas param um tiro de 38. Então, eis o vídeo, você vai comprar um monte de galinha morta, né, do que vem no mercado, pega várias galinhas, bota em fileira, igual você fez com o chinelo, e dá um tiro de 38 e vê quantas galinhas param um tiro. Então hoje nós vamos ver quantos frangos são necessários para parar um tiro de 22, 38, 357, 44 Magnum, 12 e 460 Wetterby. O calibre mais forte permitido para a Civil no Brasil, olha o tamanho desse dedo aqui, o que vai acontecer com esses frangos. Bora que o vídeo de hoje vai estar sinistro, só para comparação. Está aqui o 22 e está aqui o 460, vamos ver o que vai acontecer com esses frangos. Então, como sempre, vamos começar com o nosso calibrinho menor aqui, né. Vou nem filmar em câmera lente isso aqui com o 22, vejam, peidinho, 3, 2. Eu acho que não passou do primeiro frango, ó, aí baleado. Olha só, 1, 2, parou no terceiro frango, o 22, quem diria, hein. Agora o próximo já vamos matar a curiosidade aqui do baleia e do Vlad. Vamos ver o 38, quantos frangos são necessários. Tirar que essa aqui é de 357, colocar uma de 38. Já pode até ver os dois, tá. Vou dar um disparo com o 38 e já vou dar um disparo com o 357 para a gente ver. 38. Peraí, não vamos ver o 357 para a gente conseguir contar os frangos, né. 1, 2, 3, 4. Eita, não. Ah, ele saiu pelo lado. Então foi 4. Até que ele pegou centralizado, mas ele foi desviando nos frangos. Então, 4 frangos para parar um tiro de 38. Podemos até dar mais um depois mais centralizado. Mas vamos para o 357 agora. Eita. Eu estou vendo pedaço de frango voando aí, ó. 1, 2. Olha o tamanho do buraco aqui, ó. 3, também desviou para o lado aqui no quarto, ó. Ah, não. Tem um tiro aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. No outro. É, ó. E olha só como ele subiu, ó. Sai daqui, ó. Aí ele saiu aqui. Eu acho que a gente não está tendo... Ou esse aqui está muito de lado, né. Bom, vamos dar mais um só para desencargo de consciência. Ó, eu vou mirar um pouco mais para a direita. Mirar com as duas mãos, bonitinho. Pode ir, Renan. Pode. Tima aberta, pista fria, sim. Ah, é, pegou mais a direita. Ó, 1, 2, 3, 4. Entrou e saiu. Bateu no outro ali, mas não furou não. Cadê? Bateu aqui, ó, não? Ah, é verdade, ó. Um fragmento bateu aqui da munição. 4 frangos para um 38 e um 357. Vamos para o próximo. Agora eu quero ver esse frangão. Nós temos aqui um 44 Magnum. Uma puma. Tem um cano longo, né. Então ele acelera muito mais do que um revólver 44 Magnum. Tem muito mais energia. Vamos lá. 44 Magnum. Essa já vale filmar na câmera lenta, hein. Pronto aí, Rina Zera. Pronto. 3, 2, 1. Tá, poxa. Caramba. Primeiro frango a passarinho. Nossa senhora. A canja está pronta. Pega o prato lá. Ó, depois a gente vai usar isso aqui para fazer comida para os cachorros, tá? Nenhum frango vai ser desperdiçado nesse vídeo, é óbvio. Nossa, olha só a cratera. Não, o primeiro frango na câmera lenta deve ter ficado incrível. Deixa eu parar a GoPro aqui. Nossa, mas já arregaçou até o terceiro, ó. É, ó. Nossa, olha a diferença de energia, né. Teve uma saída aqui no terceiro. Chegou a bater alguma coisa aqui, ó. No quarto. Eu já não sei mais identificar. Claramente alguma coisa saiu aqui. Vamos ver se a gente consegue identificar na câmera lenta. Não, eu quero ver que o 460 vai acontecer 10 vezes pior com todos os frangos de uma vez. 460 até penteia o cabelo de tão forte que é, ó. O topete vai para trás. Que pariu, é? Nossa, não dá para não falar um palavrão. Olha isso, saiu a esquerda ali mesmo. Pô, o Bob vai ter uma ração fina por um tempo, hein. Tanto de frango que eu vou levar para ele. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela ilustríssima Bang Energy Dream. Essa marca de bebidas energéticas que faz esse melhor energético do mundo. Vamos dar um golinho aqui, né. Abrir a lata. Esse aqui é o meu sabor favorito. Lemon Drop. Nada como um belo Bang para dar uma refrescada. Lembrando que todos vocês têm desconto em todos os produtos da Bang com esse código que está aparecendo na tela. Lembrando que o energético Bang não tem caloria, não tem açúcar, não tem carboidrato e não tem corante artificial. Muito obrigado, Bang, por patrocinar essas maluquias que a gente faz aqui no canal. E de volta para o vídeo. Esse vídeo aqui está rápido e dinâmico. Próximo, já temos a 12 e depois o 4-6-0. Sem enrolação, sem novidades. Nossa, a 12 vai ser da hora. A 12 vai levar um para o espaço também, mas eu acho que vai ser bem pau a pau com o 44-40, viu. Com o 44. Está pronto para a guerra? Para a guerra. Vamos contra os frangos. A câmera lenta está pronta para a guerra. Fuga das galinhas. Fuga das galinhas. Vou servir a canja para a gente. Nossa, eu espero não arrebentar a minha barra, porque eu gosto dela para treinar. Nossa, já era. Pode ir? Pode. Nossa. Olha, como eu esperava, a pancada foi menor que do 44-40, mas arrancou uns frangos do pacote ali. Eu dei meio baixo, porque eu estava com medo de zoar a minha barra, eu confesso. Tirou dois frangos da sacola. Se você ver. Nossa, já está moída, carne moída. Olha isso. O que é isso? É uma sacola dentro do frango. E morro ela. Esse aqui ficou inteirinho, hein? Foi ele aqui, ó. Vai ficar de front line. Puta, que agora é o 4-60. 4-60 é legal estar um pacote fechado assim na frente. Enfia ele no meio da barra aqui, ó. Nossa senhora, esse aqui vai voar. Nossa, eu só quero não acertar a minha barra, tá tudo certo. Deixa eu lavar a minha mão, a gente vai assistir e salvar a câmera lenta ali. Vamos ver essa patada de 12 aqui, que eu não... Ah, nossa, eu dei muito baixo o tiro. Pegou casqueirando embaixo. Está no final da tarde, sobra tempo, a gente vai dar mais uma de 12 ali, só para ver. Eu não sei nem se vai ter graça, né? Depois do 4-60. Porque agora chegou o momento do bichão. Olha o tamanho dessa ignorância. Eu tirei com esse rifle sem estar apoiado. Vou fazer isso a primeira vez, vamos ver. Capaz que eu caia sentado aqui. Tenta colocar ele no 357 aqui, ó. No 38. Olha isso aí. Nossa senhora, é muita ignorância, velho. 11 mil joules de energia cinética. Para você ter uma noção, um Fall 762 é 3, 4 mil. Quase quatro vezes a energia de um Fall 762. 460 Wetterby. Olha a grossura desse cano, meu Deus. É o Kid Bengala. Nossa senhora. Pronto? Pronto. Pronto. Olha aí, cara. Olha aí, eu parei. Mano, buguei eu, não estou nesse lugar. Mano, você sentiu o deslocamento de ar aqui, ó? Mano, parece, sei lá, um buraco. É um avatar. O bagulho é um coice. Que isso, cara? Mano, ó. Varou. Varou. Olha, um tiro aqui. Não, não é. Isso aqui é outro tiro de outra coisa, tamanho. Cara, ele saiu por... O que o tiro veio para aqui? Ele deve ser do quê? Mano, parece de 38 isso aqui. É um tiro de 38. Será que o frango já veio baleado? Mano do céu, quanta ignorância. Bom, não, varou todos, dá para ver, ó. Olha aqui, ó, o tamanho da saída. Aí, acho que ele deve ter desviado aqui. Não, se pá é o projeto, o projeto... Ó, só para desencargo de consciência, definitivamente, não é o 460. Daí os frangos não param o 460. Eu acho que isso aqui é o 38, tá? Nossa senhora! Deus é mais! Caralho, meu irmão! Que que é isso, velho? Quanta ignorância, mano! Meu Deus! Parece cena de filme, tipo... Mano, meter um C4 dentro do alien. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui embaixo ideias de vídeo. Deixe seu like se você curtiu. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!